Elas subiram no lugar mais alto do pódio e conquistaram a medalha do Circuito Brasileiro de Vôlei na categoria Sub-21, depois de vencer a etapa Niterói. A dupla é composta por Júlia Perandre, atleta capixaba e Emanuele Sherman, de Cabo Frio, na região dos Lagos. Linda bola! Estou muito feliz com essa conquista, vai ajudar muito a nossa possibilidade dentro do vôleibol. E agradeço ao mundo que apoiou, que torceu para a gente, esteve lá no dia. As duas conseguiram uma importante vitória em cima de Maria Fernanda e Larissa, que são as atuais campeãs do campeonato sul-americano. Emanuele tem 20 anos e joga desde os 14, enquanto Júlia tem 17 e joga vôlei desde os 10 anos. O treinador fala sobre a importância do título para a carreira esportiva delas. A conquista delas foi muito importante, porque é o último ano de base delas. A Manu passa agora para o profissional, apesar de já estar no dedo, não profissional. Mas fechou por outro trabalho de anos que ela veio fazendo, dois anos disputando o Sub-21 e fechou como vice-campeã brasileira. A Júlia, ela é mais nova, ela vai continuar nessa guerra aí, ela tem mais dois anos aí fazendo o Sub-21. A atleta Cabo Friense agora se prepara para disputar campeonatos na categoria profissional. A qualidade técnica da jogadora será um diferencial nas competições em 2023. O Júlia é uma jogadora muito forte, muito alta, e o Emanuele é uma jogadora muito abridosa, com todos os fundamentos. Ela está muito bem combinada e é uma jogadora forte. Esse diferencial de qualidade técnica faz com que elas possam ter essa projeção. Crack de bola, Emanuele! Crack de bola, Emanuele! Crack de bola!